Mais um Tokudok no ar porque saíram novas informações, revelações sobre a trama, sobre o roteiro de Kamen Rider Black Sun Porque saiu a sinopse oficial lá no site oficial e o ator do novo Ico deu uma entrevista O ator que vai fazer o Shadow Moon deu uma entrevista com alguns comentários Que a gente pode mais ou menos dar uma guiada no pensamento pra descobrir como é que vai ser essa trama de Kamen Rider Black Sun A gente sabe que vai ser da Amazon Prime, que vai ser uma série e vai estrear no dia 28 de outubro de 2022 E tá liberado pro Brasil, vai ter brasileiro assistindo Kamen Rider Black Sun de maneira oficial na Amazon Prime Oficialmente a gente não tem ainda a quantidade de episódios que vão ter nessa série do Black Sun Eu chutei no outro vídeo 10 episódios, vamos ver como é que vai ser, dei meus argumentos do porquê no outro vídeo Caso você não tenha visto, eu tô fazendo um monte de vídeos sobre essa série Desde tudo que saiu das primeiras informações, vou deixar um link na descrição pra você Tem uma playlist completaça aqui no canal pra você se inteirar Caso você esteja chegando agora, caiu de paraquedas, tá sabendo que Kamen Rider Black vai ter um reboot Vê os links na descrição porque tem bastante material aqui no canal feito com todo amor e carinho De fã pra fã Mas então, tá oficializado que vai passar no Brasil, que vai ser exibido no Brasil E diferente de Kamen Rider Amazons, que de repente entrou lá Não teve legenda, não teve nada em português e até agora nada de versões pra gente assistir com legenda Nem dublagem, óbvio Ao contrário disso, Kamen Rider Black Sun foi anunciado na Amazon Foi anunciado pro mundo todo Já mostrei em outros vídeos aqui que teve até aquele registro da marca Então quer dizer que isso vai ter versão pra gente Vai ter uma versão em português pra gente Eu aposto todas as minhas fichas, todas, que vai ter versão legendada Dublagem eu acho um pouco mais difícil, mas legendado vai rolar com toda a certeza Se não, não tinha todo esse alarde, né? Não tinha todo esse aviso da Amazon Prime Que vai ter Black Sun pra brasileiro também Pensa nisso Você acha que eu tô viajando? Com legenda, eu apostaria tudo que vai ter Então se liga, vamos ler a sinopse oficial Porque saiu lá no site, essa imagem que você tá vendo é do site, é um print do site E aí do lado se liga toda a tradução que eu fiz pra você, ó O grande rei, a existência do ser máximo dos monstros Quando ele morrer, o escolhido herdará o poder do imperador secular O ano é de 2022 Meio século se passou desde que o país defendia a coexistência de humanos e monstros Os monstros que vivem com a forma de humanos são oprimidos E a coisa só piora à medida que eles confrontam com humanos diariamente Em tempos turbulentos, uma garota que sonha com a harmonia conhece um homem Essa é a sinopse que tá no site oficial do Kamen Rider Black Sun E a gente já pode especular algumas coisas a partir daí Porque como assim meio século? A gente não tava sabendo esse detalhe do meio século Quer dizer, 2022, meio século, 1972 Quando começou a franquia Kamen Rider foi em 1971 Quer dizer, isso já tá acontecendo Essas transformações de humanos em mutantes, em monstros Já tá acontecendo há 50 anos A partir daquele momento, aparentemente não teve tanto problema Tá acontecendo problemas agora A gente viu isso no último trailer Que o último trailer até tem aquele confronto que o guarda tira E por isso que um dos humanos acaba virando aquela aranha gigante E ataca, aquela mosca também, né E ataca os humanos ali E ataca até o próprio Issamu, né Até o próprio Kotarumi, né Eu tô usando Issamu pela tradução brasileira Então, quer dizer, será que esses 50 anos Tudo isso já foi aberto ao público? Ou tá acontecendo agora? As pessoas estão se revelando nesse momento? Se a gente consegue fazer um paralelo com o mundo atual Tem muito a ver com o preconceito Com a política de hoje Com a parte dos oprimidos de hoje E os oprimidos de antes, né Hoje estão abrindo as portas E encarando esses problemas de frente Então será que esses 50 anos não estavam escondidos? Esse povo não estava escondido até então Pra agora sair, vamos colocar assim, de dentro do armário E bater de frente com essas pessoas que estão oprimindo eles? Então é um pensamento muito que dá pra relacionar com a nossa vida Do lado de cá, da telinha, né Não dentro da série, mas dá pra fazer essa relação Por conta dessa maneira de ver a situação apresentada na sinopse Os monstros que vivem com forma humana são oprimidos E a coisa piora à medida que eles confrontam com humanos diariamente Quer dizer, chega de opressão É assim que eu sou É assim que eu nasci É assim que eu me sinto É assim que eu vou encarar você Não me enche o saco Basicamente é Chega de julgamentos É as pessoas com julgamentos Olha essa relação com qualquer outra rede social Olha essa relação com um grupo que pensa A Atacando o que pensa B Olhando com apenas o olhar do próprio umbigo Não é isso? Então tem muito dessa relação E há de se pensar Usando essa sinopse Até pra gente um pouco, né O quanto você julga as pessoas E o quanto você se sente julgado E o porquê? Será que você não julga as pessoas Você só tá pensando com a sua cabeça Não com a cabeça da pessoa? Tem muito disso, né Eu já falei isso há bastante tempo do canal Em outras situações Isso é um pouco também do que a gente vê em Ultraman Quem tá vendo Ultraman atualmente Bom, desde os anos 2000 com Cosmos já era assim Que os monstros, na verdade Eles são tomados por um outro mal Que fazem eles se tornarem agressivos Destruir prédio, pisar em cima de tudo, enfim É a mesma coisa do Godzilla Não é que o Godzilla é mal Ele está passando por ali Então as pessoas não veem o Godzilla Como simplesmente Opa, tem um bicho passando ali Ele tá destruindo tudo Então as pessoas estão enxergando o Godzilla Com a cabeça deles Fazendo uns paralelos Com outras séries Usando a galera mais antiga Que provavelmente seja o público dessa Que esteja interessado a ver essa série Se a gente coloca Spectrum Man Tem mais ou menos isso com o Dr. Gore, né Há esse paralelo Há essa maneira diferente de ver Por diferentes pontos de vista O Dr. Gore quer acabar com os humanos Porque eles estão maltratando a Terra Pra ter uma Terra livre de problemas de poluição Ao contrário disso Os dominantes mandam o Spectrum Man pra Terra Pra acabar com o Dr. Gore que quer melhorar a Terra Entende-se? Essa maneira diferente de ver Simplesmente pontos de vista diferentes Você nesse momento pode estar de acordo Com o Gore ou com o Spectrum Man Vocês lembram que em Changeman Não existia aquele grupo do mal Porque eles eram do mal Eles estavam sendo coagidos assim daquela maneira A Shima não era do mal Ela estava tentando salvar o planeta Aman dela O Jiluke já tinha lutado contra o Bazu Mas ele nesse momento Oprimido pelo Bazu Ele tinha que dominar a Terra Pra poder ter o que ele queria Ser livre e ter o planeta de volta Então tem muito nessa relação de perspectivas Pontos de vista Então pra gente que assistia a série Gosma era do mal Mas pro Gosma eles estavam simplesmente fazendo alguma coisa Pra ter a felicidade deles Pra eles não era do mal Era simplesmente o foco Era a missão deles Então é um pouco disso De maneira Visão Pontos de vista Em cima desses comentários O Tomoya Nakamura Que vai fazer o Nobuiko Que vai fazer o Shadow Moon Ele deu uma entrevista Pra uma revista chamada Cut Cut C-U-T Uma revista japonesa Agora pra outubro E ele fez alguns comentários Que dá pra incluir nesse vídeo aqui Porque o que ele comenta É basicamente Que eu acabei de falar pra você Dessa maneira Como eu enxergo esta sinopse Fazendo uma relação Com o mundo de hoje Que a gente mesmo vive O Tomoya fala o seguinte Existem monstros Existem sociedades E mundos Em que esses monstros existem Então existe discriminação Existe também O pano de fundo Da origem desses monstros Que rola a exploração E o uso dele Que choca muito Com o que eu acabei de falar Que conecta bastante Com esse negócio De ponto de vista Quer dizer Quem é o monstro ali? Os próprios Kaijins Ou os humanos Que tratam os Kaijins Como monstros Porque pelo que deu pra entender No trailer Aqueles mutantes Os Kaijins Não maltratam os humanos Né? Tanto que eles estavam ali Pedindo Chega de ódio Contra a gente A gente só quer viver em paz Uma vez mais Relação com o Ultraman Que tem muito Essa discussão do Podemos conviver Com os monstros Ou temos que acabar Com todos Porque eles estão pisando No nosso carro Então tem muito Dessa relação Claro que de uma maneira Uma apresentação Um pouco mais sutil Na série de Ultraman Mas aqui está muito Mais carregado Continuando aqui E aí ele fala É pessoal Eu tive que imaginar Porque eu nunca Passei por isso Então claro Eu acho que todo mundo Provavelmente Pense igual Mas é por isso Que em vez de imaginar Alguma coisa Eu pensei Como que eu posso Ser convincente Como que eu posso Encarar Isso ele está falando Da maneira como Ela atuou No filme Porque logo no começo Do trailer Aparece ele Dando ali Um discurso Falando Gente A gente está tomando Demais A gente está sendo oprimido É porrado o tempo inteiro A gente não pode viver assim Vamos bater de frente com isso Não necessariamente Ele está Naquela maneira ali Colocando as pessoas Para brigar Literalmente E sair na porrada Tanto que é o policial Que é humano Que atira no monstro Então ele coloca isso Como Gente Não vamos ficar calado A gente tem Que se colocar Como Gente Eu também moro aqui Eu também faço parte disso Me deixem Para de julgar Continuando a entrevista Ele fala Talvez eu tenha Tanto o bem Quanto o mal Dentro de mim Eu estou surpreso Comigo mesmo E eu ainda não entendo isso Mas tem momentos Que eu posso ser Muito empático E tem alguns outros momentos Que eu penso comigo mesmo Como é que eu posso ser Tão frio Eu acho que também É como Você enxerga a situação Eu acho que a justiça É algo que a gente Não pode generalizar E uma das coisas Interessantes Sobre esse trabalho É que ele não retrata Um simples bem Versus o mal Quando ele apresenta O slogan O que é o mal Quem é o mal Esse slogan Que ele está falando É o que está na capa Do site Você entra Já está essa imagem Na capa do site E essas duas frases Em cima Entre uma cabeça E outra É isso Quem é o mal O que é o mal E é bem isso Quem é o mal Nesse caso Os mutantes Que estão lá Simplesmente pedindo Para de ter ódio Da gente Ou os humanos Que estão falando Oh esses caras Estão invadindo Nosso espaço Mais uma vez A gente viu pelo trailer Que são os humanos Que estão atacando Que estão tentando Acabar com os mutantes Segundo Deu para perceber No trailer Os gorgon ali Estão deixando Meio que opcional Que a pessoa Possa ser uma mutante Que ninguém nasce mutante Não é como os x-men Que tem o gene x ali Nesse caso As pessoas escolhem Ser mutantes Eu quero fazer uma mutação E aí está rolando Esta treta Nessa trama Por conta disso Então no fim Olha só Pelo que deu para entender Pelo trailer Estou colocando a minha visão Mais uma vez Que o shadow moon Nesse caso Apesar dele ter sido Criado pelos gorgon Ele está do lado claro Dos mutantes Mas ele não é o cara Que está batendo de frente Com o black Porque ele é o cara Que acredita Que só pode ter humano Ele está falando Que pode conviver junto No caso ali A gente sabe Que vai ter o taurus A gente vai ter o birugênia E os gorgon Estão sendo Esses organizadores Dessas mutações todas Então quer dizer O isamo ali no caso Ele não está sendo Agressivo em nenhum momento No buico Está sendo muito agressivo Principalmente naquele grito Que ele dá no final E o taurus também A gente sabe Que ele é o mais agressivo De todos ali A gente pela sinopse Já desde sempre A gente já sabe Que os dois São amigos de infância Eles não são mais Irmãos adotados ali Então como eles são Amigos de infância Muito provavelmente Essa mutação A gente sabe Que não foi Opcional da parte deles Foram obrigados A participar dessa mutação Para poder Um dos dois Ser o imperador secular Então essa mutação Vai ser feita com eles Ainda quando crianças Porque eles não vão fazer isso A gente percebe Que o Issamu não está contente Ele não ia simplesmente falar Ah não Eu quero fazer essa mutação Então eles vão fazer isso Como foi já citado Que eles eram amigos de infância Essa mutação vai rolar Ainda na infância Porque eles já foram De alguma maneira Detectados ali Como possíveis Imperadores seculares E está escrito No começo da sinopse Que assim que o grande rei morrer O imperador secular Vai herdar esse poder Então para esse cara Que vai ser transformado No imperador secular Já ter a consciência Do que é ser um grande rei Desde criança Já foi feita essa mutação E eles vão chegar Para colocar Esse poder agora Com essa luta Veical dos dois Que vai herdar esse poder Provavelmente o Issamu Não queira esse poder O Nobuiku Quer esse poder Porque ele já está militando Na frente da galera Ele já está dando Aquela palestra Para a galera Então provavelmente Esse role é um embate Por isso que desde amigo Como eles são amigos Desde infância A coisa mude um pouco De perspectiva Depois que O grande rei partiu Talvez seja por isso Que o grande rei Não apareceu ainda Até agora no trailer E voltando lá Para o fim da sinopse Diz que uma menina Em tempos turbulentos Uma garota Sonha com harmonia E conhece um homem Quer dizer A menina Sonha que Vai ter ali Harmonia entre todo mundo Ela espera que tenha Ela está de alguma maneira Trabalhando Ou lutando por isso Quem que é essa menina Não foi apresentado ainda Será que é a Kyoko A irmã Será que é a Sati Que é a namorada dele Eu não acredito muito Que ele tenha uma irmã Aqui Porque até agora Não foi apresentado Mostrou que ele é Meio solitarião Ali do jeito que ele anda Mostrou que ele Não tem Não tem esse negócio De família Tanto que ele é amigo De infância Do Nobuiku E Samu Será que é a Sati Porque Não tem muita pinta Que está namorando ali não Ele parece bem solitário Mas é o que está na sinopse Vamos esperar Para ver o que a Toei Está programando para a gente E eu quero saber Qual que é a sua expectativa Está aumentando cada vez mais Como a minha O que você achou dessa sinopse O que você achou desse papo Que o ator Essas declarações Que o ator deu Se colocando como A perspectiva dele Perante ao personagem Que ele vai fazer A situação que ele se colocou ali Trabalhando na série Qual que é a sua expectativa Eu quero muito saber Comentários abertos Vou te pedir também Se você está chegando agora Se inscreve no canal Porque isso É um apoio gigante Que você dá E se você pegar o link Aqui embaixo Compartilhar E mandar para todo mundo Para todo mundo saber Dessas novas informações Eu vou ficar bastante agradecido Porque essa série Tem tudo para ser Das melhores coisas Já feitas de Kamen Rider Nos últimos tempos E olha que eu Gosto das séries atuais Obrigado por ser até o final Obrigado demais Por acompanhar Os reviews aqui Os comentários aqui A gente se fala Nos próximos vídeos Aquele abraço Valeu Tchau